Quando surgiram as redes sociais, tudo começou numa plataforma que eu não sei se você conhece, chama Orkut, não é da sua época, mas ali no Orkut já começou um pouco essa coisa de comunidade, de se discutir sim televisão, mas não necessariamente assistindo o programa de televisão naquele momento. O crescimento do Twitter, hoje no Brasil a gente tem mais de 80% do que é discutido hoje no Twitter, é a televisão, então existe uma outra maneira de consumir televisão, mas sem dúvida alguma, as redes sociais tiveram um papel extremamente importante na mudança e no hábito do consumo de conteúdo televisivo.